O trecho a seguir foi retirado da segunda temporada da nossa série original, Investigação Paralela. Nessa temporada, teremos episódios como o caso de Mariana Ferreira, a morte de Marielle Franco, o julgamento de Galileu Galilei, a morte de Toninho do PT e muitos outros. Vocês estão prontos? Na época, ela tinha 21 anos e era virgem. Até então, Mariana era virgem, o que ficou constatado no exame pericial. A vítima também afirma que era virgem até o momento do estupro. Ela disse que era virgem e que foi dopada. Se verificou que ela perdeu a sua virgindade. Passamos o álcool, então vamos para uma outra situação. A senhora consta no processo que a senhora era virgem, né? Eu queria confirmar a sua história. A senhora tinha uma relação sexual com alguém já antes dessa data? A senhora tinha alguma experiência sexual antes dessa data? Não, nenhuma. Entendo. A senhora teve experiências próximas de uma relação sexual com a senhora antes dessa data? Houve penetração nessa relação? O senhor chegou a colocar perto? Chegou a colocar a roupa dela para o lado? Não. O pessoal pôs na vagina? Não, não. E se esfregamos por cima de toda a roupa dela. O senhor chegou a ejacular? O senhor ainda chegou a ejacular? Chegou a avisar? Não, não acredito que não. Eu cheguei muito perto da calcinha dela, cheguei perto dessa parte aqui lateral, mas acho muito difícil de ejacular. Muito. Impossível. Não vou falar que é impossível, mas é muito difícil. Bom, o senhor não teve relação sexual com ela então? De penetração? Eu não penetrei nela. Eu não tive relação sexual. Como é que o André pode ter tirado a virgindade dela se não tinha o DNA dele na vagina? Não tinha vestido? Porque o que acontece? Tinha o DNA dele na calcinha, o PSA, que é o líquido seminal. E ele fala que realmente abraçou, beijou, esfregou o pênis na calcinha, mas não penetrou. O laudo que foi feito dela, pelo doutor Gabriel Azine, consta a ruptura do Imen. Como que o senhor justifica essa situação então? Foi atrás de tudo, né doutor? Minha vida acabou em relação a essa mentira que ela inventa. Então eu conversei com diversos especialistas. Todos me disseram que essa ruptura recente pode ser 24, 48 e até 15 dias. Eu não sei quando foi, mas eu não fui. Então, Benk, se tu pegar mil pessoas e disseram pra elas, ó, teve uma menina que ela disse que ela foi drogada e abusada depois numa festa. Sim, inclusive tem um exame que comprova, né, de que ela teve a perda da virgindade. Exatamente, então as mil pessoas vão dizer, tá, sim, essa mina realmente aconteceu o que ela tá dizendo que aconteceu com ela. Só que esse exame de rompimento de Imen, conversando com alguns médicos, eles disseram que tem um espaço de até 15 dias pra trás do exame. que pode apontar essa perda, esse rompimento do Imen, entendeu? Sim, entendi. Então, da data do exame pra trás, 15 dias, qualquer dia desse pode ter acontecido. Sim. E nas nossas investigações, cara, a gente encontrou um evento que coloca em xeque esse dia que ela perdeu a virgindade. Ela pode ter perdido a virgindade não na festa, onde ela disse que perdeu pro André, mas talvez antes. Bom. Com uma pessoa até um pouco famosa. Ô, louco. Gostou desse trecho? Dessa vez, os episódios serão exclusivos para nossos membros assinantes. Para ter acesso na íntegra a esses e outros casos, clique no link da descrição e conheça mais sobre os nossos planos. Esperamos que goste do conteúdo. E até breve. E até breve.